Esconderam de mim Se existir coisa melhor do que mulher Esconderam de mim, esconderam de mim Mulher é o doce da vida, é o perfume da flor É a fruta preferida, no pomar do meu amor Se tem alguém que não gosta, eu trago que é coisa boa Eu namoro as gatinhas e não deixo das coroas Se existir coisa melhor do que mulher Esconderam de mim, esconderam de mim Se existir coisa melhor do que mulher Esconderam de mim, esconderam de mim Se existir coisa melhor do que mulher Esconderam de mim, esconderam de mim Se existir coisa melhor do que mulher Esconderam de mim, esconderam de mim Deus inventou a mulher, pois igual eu não conheço Se fosse o bicho atorral, eu até pagava o preço Foi Deus quem criou o mundo, colocou a mulher nele Se criou coisa melhor, eu acho que Guardou pra ele Se existir coisa melhor do que mulher Esconderam de mim, esconderam de mim Se existir coisa melhor do que mulher Esconderam de mim, esconderam de mim Esconderam de mim, esconderam de mim Esconderam de mim, esconderam de mim